E uma feira científica das escolas municipais acontece em Novo Hamburgo até o sábado na FENAC. São 170 projetos desenvolvidos por cerca de 700 jovens pesquisadores. A FEMICTEC chega à décima edição na FENAC. A feira promove que os estudantes da rede municipal tenham a oportunidade de mostrar as investigações e descobertas feitas durante as aulas. Ao todo, vão ser apresentados 170 projetos, feitos por cerca de 700 jovens pesquisadores selecionados para mostrar os trabalhos. A cerimônia de premiação acontece amanhã, a partir das 10 horas. Todos os jovens pesquisadores vão receber medalhas e certificados de participação. Também vão ser anunciados os 31 projetos selecionados por 140 avaliadores externos. Os escolhidos vão representar a rede municipal de Novo Hamburgo na Mostra Tech Júnior, que vai acontecer em outubro. No local, também acontece a sexta Olimpíada Municipal de Robótica. A competição é dividida em duas categorias. A primeira é destinada para os estudantes dos anos iniciais e conta com a participação de 20 equipes. Já a categoria 2 é destinada aos anos finais, com nove grupos. Para quem quiser conferir, a entrada e o estacionamento no evento são gratuitos. Nesta sexta-feira, o local fica aberto até às 5 horas da tarde. E no sábado, a partir das 8 da manhã.